Eu vou conversar agora ao vivo com o delegado que investiga o casal. Olha aí as marcas da agressão pelo corpo desse casal, hein? O delegado responsável pelas investigações é o doutor Alex Miller. Está ao vivo aqui comigo pela internet. Doutor, bom dia. Obrigado pela sua participação. A gente vê pelas fotos aí que o casal está bastante machucado, né? O senhor já ouviu o patrão para tentar entender o que aconteceu? Como é que está a situação dele? De imediato iniciou a investigação e fui procurada pelas vítimas e pela assistência social e já inquiriu de imediato as vítimas e testemunha, olhando todas as informações acerca desse fato. Até o momento, os autores não foram localizados para serem ouvidos. Ou seja, eles não estão mais na fazenda? Não. Inclusive, na data de ontem, antes de ontem, a polícia militar esteve na fazenda deles e apreendeu uma arma de fogo, uma espincada Calibro 22 e algumas munições Calibro 12 e eles não estavam presentes. Doutor, é claro que é cedo para a gente afirmar qualquer coisa, mas é aquele ditado, né? Aquele ditado antigo. Quem não deve, não teme. Se a polícia foi até a fazenda, esse fazendeiro, esse patrão sabe das acusações. Ele não é encontrado. O que pode afirmar, então, com o depoimento desse casal e com o fato do patrão não ter sido localizado? Que conclusão que a polícia pode chegar até agora, doutor? O fato de essas pessoas, os atores do delito, não terem sido localizadas na fazenda indica que eles adotaram uma conta evasiva no sentido de fugir da situação flagrancial, certo? A investigação prossegue com o intuito de apurar a possível prática dos crimes de lesão corporal, ameaça e posse de arma de fogo, ou talvez até um crime de tortura. E aí agrava ainda mais a situação. O que esse casal relatou para a polícia? Como é que tudo aconteceu? Eles relatavam que o homem estava na fazenda há 15 dias, prestando serviço de pedreiro, e que, na data do fato, o patrão estava ingerindo bebida alcoólica e fazendo um churrasco, ele também, em dado momento, começou a ingerir bebida alcoólica juntamente com ele, participando da compatibilização, e começaram a realizar brincadeiras envolvendo contatos físicos, e gerou um conformismo do patrão em dado momento, o qual passou a agredir com socos, chutes e golpes de facão do empregado e sua esposa também estavam no local, informando também que a esposa do patrão participou das agressões. Ou seja, então, ela também está sendo procurada, também vai ser ouvido, usaram até um facão para agredir esse casal, segundo as denúncias. Doutor, muito obrigado pela sua participação, qualquer novidade é só nos chamar aqui, prioridade sempre aí, o trabalho brilhante que a Polícia Civil vem fazendo aqui no nosso estado de Goiás.